Música Galera, eu sou professora Erika de pedagogia do projeto Mundo Novo Paraíso do Núcleo Pinheirinho Estou aqui para essa videoaula para todas as turmas, tá? Então, o que nós vamos aprender hoje? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um teatro de luz e sombra O que vocês vão precisar? De uma tesoura, de fita larga transparente, de caneta, aquela caneta que escreve em CD e DVD, da caneta De rolinho de papel higiênico ou rolo de papel toalha O papel que a mamãe usa como guardanapo para fritura, tá bom? Então, como que nós vamos fazer? Nós vamos cortar um pedaço dessa fita As crianças menores que sentirem um pouco de dificuldade, peçam ajuda dos pais, tá bom? Então, tira um pedaço da fita Vai colar na boca do rolinho de papel higiênico, ó Cola de uma maneira que fique bem esticadinha Vai ser mais fácil para vocês desenharem depois Vocês vão desenhar com isso daqui Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um livro, uma história da preferência de vocês E nos rolinhos, vocês vão fazer os personagens da história, tá bom? Então, como a minha história aqui é uma história espacial Eu vou desenhar no meu rolinho uma lua com as estrelas, tá? Então, eu vou desenhar aqui, ó A lua Eu vou desenhar A lua E vou desenhar estrelas Faz parte da minha história Vocês vão precisar também, gente, que eu não falei Ou do celular, que é a lanterna do celular Ou uma lanterna mesmo Ou vocês vão usar a lanterna do celular ou uma lanterna Agora eu vou mostrar para vocês como fica lá na lousa Galera, continuando Eu peguei o meu celular Eu vou ligar a lanterna do meu celular, tá? Estou aqui com o meu celular Vou ligar a lanterna dele Liguei a lanterna do meu celular Agora eu vou pegar o rolinho Com a parte desenhada para o lado de lá Eu vou colocar a luz aqui E aí vocês olham como que vai ficar projetado Tá vendo? Aqui é a luz, a estrela E vocês vão contando a parte da história, tá? Aí depois tem aqui Como a minha história é uma história espacial Eu fiz um foguete E aqui o que eu fiz junto com vocês Desculpa, gente Aqui Opa Opa, opa, opa Aqui a lua com as estrelas É isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se divirtam e até mais Tchau, tchau